Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Vida de solteiro é muito bom Final de semana eu tô balão Elas me pediu o mandelão Que eu tô chapadão de uísque no bailão Chapadão de uísque no bailão Ela vai jogando por posão Ela vai descendo até o chão Novinha, novinha Vai senta, vai senta, vai senta na pica Vai senta, vai senta, rebola por cima Vai senta, vai senta, vai senta na pica Vai senta, vai senta, rebola por cima Vai senta, vai senta, vai senta na pica Vai senta, vai senta, rebola por cima Que eu tô chapadão de uísque no bailão Chapadão de uísque no bailão Ela vai jogando por posão Ela vai descendo até o chão Novinha, novinha Vai senta, vai senta, vai senta na pica Vai senta, vai senta, rebola por cima Vai senta, vai senta, vai senta na pica Vai senta, vai senta, rebola por cima Chama tuas amiga MC Vila e o DJ Ruivo Manda pra elas, que é CRT DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhos Me ajuda no Brasil Os blackbird O ministers Oino E aí